A saúde e o bem-estar sempre tiveram um lugar cativo nos noticiários, revistas e jornais brasileiros. Com a pandemia de covid-19, esse espaço aumentou ainda mais. E notícias sobre novos artigos científicos publicados e análises de dados epidemiológicos passaram a ser parte do nosso cotidiano. O problema é que entender e interpretar tudo isso pode ser bem difícil, especialmente para quem não atua na área. E isso pode levar a erros por parte tanto dos jornalistas quanto do público. E a saúde é uma área na qual os erros podem custar bem caro. Esse vídeo vai mostrar alguns dos erros mais comuns nas notícias sobre pesquisas na área da saúde e o que poderia ser feito para evitá-los. E quem sabe para você ter uma vida mais saudável. Em junho de 2020, um artigo publicado na revista Antiviral Research revelou um medicamento que era capaz de inibir a replicação do SARS-CoV-2, o vírus causador da covid-19. O medicamento se chama Ivermectina, que desde então se tornou parte dos kits covid no Brasil e em outros países. Um detalhe que os fãs desse remédio não perceberam, ou fizeram questão de não perceber, é que esse efeito foi observado em culturas de células Vero-H-Slam, que são células de rim de macaco. Essa é a primeira coisa a se observar nessas pesquisas. Elas foram feitas em seres humanos ou foi usado algum tipo de modelo animal ou celular? Não é que as pesquisas que usam modelos tenham menos valor ou importância que pesquisas com humanos voluntários. Elas podem ser essenciais para entender os mecanismos de medicamentos ou para garantir a segurança de voluntários humanos, por exemplo. Mas nenhum modelo é capaz de reproduzir perfeitamente o que acontece no nosso organismo. Para que o medicamento possa agir, ele tem que ser absorvido, distribuído e depois vai ser transformado e eliminado. Todos os passos desse processo vão influenciar no efeito de uma substância no nosso corpo, mas nenhuma cultura de células é capaz de reproduzir tudo isso. Já falamos sobre isso aqui no Meteoro e você pode ver, mas só se você quiser. Se matar o vírus em cultura fosse o suficiente para provar que ele pode curar a Covid, era só sair por aí injetando desinfetante nas pessoas que a pandemia acabava. Olha, já sugeriram isso. Não façam isso, tá gente? Não injetem desinfetante. Os modelos animais já reproduzem melhor todos esses processos pelos quais um medicamento passa no nosso corpo. Mas mesmo o organismo de primatas ou roedores, que são mamíferos como nós, podem responder aos experimentos de maneira bem diferente da nossa. Por exemplo, pesquisas em ratos mostraram que a falta de sono leva ao emagrecimento. Mas pesquisas em humanos mostraram efeito contrário. Quando nós ficamos sem dormir, engordamos. Experimentos em animais ou em vitro podem sim virar a manchete. Muitos deles merecem essa atenção. Mas sempre tem que ficar claro que entre um medicamento, uma dieta ou um tratamento ser testado em células e ter seu efeito comprovado para humanos, existe um longo caminho. Ok. Mas digamos que o experimento foi feito em voluntários humanos. Nesse caso, temos que ver como o experimento foi desenhado. Primeiro, teríamos que garantir um número de voluntários grande o suficiente para representar a população. Depois, partiríamos para um teste controlado randomizado. Calma, vamos explicar. Imagine que eu quero testar o efeito de um medicamento para tratar a pressão alta. Eu poderia observar as pessoas que tomam esse medicamento e ver quantas têm hipertensão. Mas só esse resultado não me diz muita coisa. É melhor ter um segundo grupo que não tomou o medicamento, para eu poder comparar os dois. Agora, a gente tem um teste controlado. Mas isso ainda não é o suficiente. As pessoas que tomam o medicamento podem ter outros hábitos que também impactem na pressão arterial. Talvez façam mais exercícios ou tenham uma dieta mais saudável. Ou então pode haver uma diferença de idade, gênero, classe social e tantos outros fatores entre os grupos. Que pode acabar mascarando o resultado. A melhor forma de resolver isso seria distribuir todos os voluntários de maneira aleatória entre o grupo que vai tomar o medicamento e o grupo que não vai. É assim que chegamos no teste randomizado. Um último detalhe importante nesse nosso experimento hipotético é que a pressão arterial pode variar bastante de acordo com o estado emocional do paciente. Algumas pessoas ficam com pressão alta só de entrar no consultório de um médico. É a chamada síndrome do jaleco branco. Isso significa que apenas saber que está no grupo que vai tomar o medicamento ou no que não vai já poderia alterar o resultado. Para evitar isso, seria importante dar medicamentos de mentira, o placebo, para os pacientes do grupo controle. Melhor ainda se nem a equipe que vai interagir com os pacientes saiba quem tomou os medicamentos reais ou o placebo, para garantir que não trate os pacientes dos dois grupos de forma diferente, mesmo que de maneira inconsciente. Isso é chamado experimento duplo-cego. Resumindo, um bom experimento para mostrar a eficácia de um medicamento ou de uma vacina seria feito em bom número de voluntários humanos, divididos aleatoriamente entre o grupo controle, e testados sem que nem eles, nem a equipe que interage com eles saiba a qual grupo cada um pertence. Vinho e chocolate ajudam a combater o envelhecimento, afirma estudo. Parece bom demais para ser verdade. Lamento informar, mas o estudo que a matéria cita realmente não diz isso. Além dele ter sido feito em culturas de células, também não fala de chocolate ou vinho. Na verdade, essas palavras sequer são citadas no artigo. O que a pesquisa realmente investigou foi o resveratrol, uma substância química que, entre outros alimentos, está presente no vinho tinto e chocolate amargo. Citar os alimentos nos quais a substância é encontrada é uma boa estratégia para comunicadores de ciência trazerem a pesquisa para mais perto da realidade do público. Mas é importante deixar claro que é uma substância presente nele e não o próprio alimento, como vemos nessa manchete aqui. Isso não é só preciosismo de cientista. O alimento completo e as substâncias que estão presentes nele podem ter efeitos bem diferentes no corpo. E é importante que isso fique claro para as pessoas. Os alimentos e bebidas, em geral, são misturas complexas com centenas de substâncias que podem interferir nos efeitos umas às outras. Às vezes, até mesmo ter efeitos contraditórios. Um exemplo disso é a maconha. Nela podemos encontrar tanto THC quanto CBD ou cannabidiol. Essas duas substâncias agem no corpo de maneira oposta e, por isso, os efeitos do consumo da planta podem variar bastante dependendo da concentração de cada um desses compostos. Sendo assim, uma pesquisa que aponte um benefício para uma dessas substâncias não pode ser extrapolada para dizer que é um efeito da planta como um todo, já que a pesquisa não avaliou o efeito da mistura. Também vale destacar que os efeitos também podem variar de acordo com a via de administração. Ou seja, uma cápsula de CBD que é engolida e o CBD inalado ao fumar a maconha podem não ter o mesmo efeito. Outro erro comum na hora de falar dessas pesquisas é esquecer de conferir qual o tamanho das doses que foram usadas. Por exemplo, olha essa reportagem aqui sobre como o corante do MMS azul pode ajudar a proteger sua coluna. O que eles não contam nessa reportagem é que a dose na qual o corante teve esse efeito é tão grande, mas tão grande, que o corante se deposita na pele. Essas fotos não foram alteradas. O rato realmente ficou azul de tanto corante que colocaram na ração dele. Até o cérebro dos ratinhos ficou azul. Mas engraçado é que eles escreveram que a substância não causa efeitos colaterais. Ficar azul me parece um efeito colateral bem visível. Essa outra aqui pelo menos avisou. É, protege sua coluna e já garante a sua entrada no Blue Man Group. Notícias sobre emagrecimento sempre fazem sucesso. Vamos olhar essa aqui. Pimenta emagrece. Na linha fina já deixa claro que o efeito é da capsaicina e não da pimenta. Ótimo. Mas tem outro problema na forma com que a pesquisa é noticiada. Como diz a reportagem, a literatura científica mostra que a capsaicina acelera o metabolismo, fazendo o corpo queimar mais calorias. O que não contam é que esse aumento é de aproximadamente 10 quilocalorias a mais no dia. O que significa que uma pessoa levaria seis anos e meio para perder apenas meio quilo a mais. É comum artigos científicos apresentarem resultados como positivos usando testes satísticos que garantem apenas que é pouco provável que o resultado aconteceu por coincidência, mas que não necessariamente avaliam a magnitude do efeito. Por isso, é sempre importante conferir não apenas se um tratamento ou uma dieta tem um efeito real, mas se esse efeito é realmente relevante na vida da pessoa. Você sabia que o número de assassinatos nos Estados Unidos cresce junto com o número de vendas de sorvete? Isso levanta uma pergunta interessante. Será que sorvetes deixam as pessoas mais violentas? Na verdade, não. Como explicado em uma matéria da Slate, a resposta está no tempo. Nos dias quentes, as pessoas compram mais sorvetes e também saem mais na rua, se expondo à criminalidade. O que existe entre os homicídios e os sorvetes é uma correlação, que pode ser vista no fato dos dois eventos variarem juntos. O erro na primeira explicação foi achar que a existência dessa correlação significa que um evento causou o outro. Quando a correlação é entre sorvetes e crimes, o erro de interpretação é óbvio. Mas e quando a gente está falando do efeito de medicamentos, ou de dietas, ou da transmissão de doenças? Já não é mais tão óbvio assim. Esse é um problema comum nas notícias sobre pesquisas observacionais, aquelas nas quais os cientistas apenas observam as pessoas em seu ambiente ou comportamento habitual, em vez de construir um experimento artificial. Por exemplo, poderíamos observar se as pessoas que bebem café têm mais azia, ou se pessoas que fazem exercício dormem melhor, sem alterar artificialmente o hábito de beber café ou se exercitar de ninguém. Esse tipo de pesquisa costuma revelar correlações e não causas. Até pode acontecer de uma correlação descoberta num estudo desses, de fato, se tratar de uma relação causa-efeito. Mas outros experimentos são necessários para comprovar isso. Um estudo publicado em 2020 mostrou que 22% dos press releases sobre esse tipo de estudo confundem correlação e causa. Os press releases são uma nota que as universidades ou revistas científicas distribuem para os jornalistas para informar sobre as pesquisas realizadas e muitas vezes são usadas de base para as reportagens. Resultado é que, muitas vezes, o erro é repassado para o público. Ler um artigo científico é difícil. Apresentar seus resultados para o público não especialista é mais difícil ainda. Por isso, um cuidado especial e um senso crítico aguçado são necessários ao lidar com esse tipo de notícia. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Sofia. Ela está sempre arranjando novos lugares para falar de ciência. E sempre que ela faz alguma coisa nova, ela avisa lá no Twitter. Então, se você quer ouvir ela falar de ciência e, às vezes, de outras coisas também, pode seguir ela lá, arroba Lente Vermelha. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. E quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje, a gente vê aí o Bruno, que manda para a Nara a homenagem que segue. A Nara, que fez aniversário agora, dia 25 de novembro. Vamos para a mensagem do Bruno. Nara, sempre serei grato por todo o apoio afetivo, moral e material que você me deu ao longo da última década. Sou sortudo por poder enfrentar os desafios da vida ao lado de uma mulher tão fácil de admirar e de ser leal. Com você, tenha uma vida sem arrependimento. Tirando aquela vez que a gente gritou, sai de casa, vem para a rua. Feliz aniversário. Beijo, gente. Valeu. Tchau. 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 Tchau.